O que é que você combate hoje aqui em São Lourenço, Minas Gerais, na cobertura do Okinawa Fátima? Vou conversar agora aqui com o Rony Torres, Ronis Torres. Tá novo aí, Ronis? Tudo tranquilo? Tranquilo, mano. Graças a Deus. Cara, tava escalado pra lotar UFC, né? Todo mundo esperando a luta. Aconteceu um acidente. Conta pra galera o que foi aí e como é que tá a sua recuperação. A recuperação tá perfeita. Graças a Deus aí tô com um mês e cinco dias de operado. O doutor Ron, que foi o que me operou, deu seis meses aí de recuperação, mas retornei com ele e ele falou que isso aí deve ficar apenas uns quatro meses aí parado, porque eu tô fazendo hidroterapia de manhã, fisioterapia à tarde e fisioterapia à noite. Então, tá bem acelerada a recuperação aí, entendeu? Tô tendo todo o apoio de meus empresários, do DED lá da academia. Então, logo, logo a gente tá de volta aí. Infelizmente aconteceu isso, mas nada acontece por acaso. Tudo é Deus que nos dá aí, obstáculo, entendeu? E quando eu tava prestes a realizar o maior sonho da minha vida aí, que era lutar ao UFC, aconteceu isso aí, mas nos dois primeiros dias eu fiquei meio bolado, chorei pra caramba, perguntando por quê, por quê, mas depois Deus me deu a resposta e eu sei que ele reserva algo de especial lá na frente. Agora tá mais concentrado, tá mais tranquilo, né? Mas, Ronis, o pessoal do UFC aceitou na boa, né? O contrato tá valendo, assim que você tiver recuperado vai voltar lá? Não, com certeza, gente. Assim que a gente machucou, eu conversei com o DED, conversei com o meu empresário e depois de cinco dias que disseram mesmo que eu tinha que operar o joelho e ficar uns seis meses parado, a gente já entrou em contato com a organização do UFC e mandou um e-mail dizendo que eu tinha me machucado, que não ia dar pra fazer a luta dia 1º de abril. E eles, pô, meu maior medo era o quebra de contrato, né? Que, pô, machucado. Aí eles responderam tranquilo que assim que eu estivesse bem já pra lutar, eles já me colocarem no primeiro evento que tivesse aí já. E eu só quero voltar quando eu tiver mil por cento, entendeu? Vem cá, e esse mil por cento você acredita que vai estar... Quanto tempo tu acha que vai estar esses mil por cento? É claro que é difícil. Recuperação é a gente, né? Você tem que fazer com calma pra não ter que voltar um passo atrás. Mas você acha assim, não é uma previsão pra galera? E quando é que tu vai voltar aí pra lutar? Cara, eu acho que em outubro, novembro, eu acho que já dá pra estar mil por cento, entendeu? Eu acho que em outubro já dá pra lutar sim, entendeu? Pô, já tô fazendo trabalho pra o gás não perder tanto, entendeu? Já tô fazendo trabalho de fortalecimento, ainda falta ganhar um arco de movimento ainda da perna. Mas isso aí com degrau em degrau, no final vai dar tudo certo. É isso aí, Rones. Quer agradecer algum patrocinador, apoio de alguém? Quero agradecer meus empresários, o empresário aí, o Fred da Billet aí, a galera lá da Billet, o Márcio, a Luciana. Agradecer ao Dedé, agradecer, pô, e parabenizar também a galera que tá fazendo esse evento aí, entendeu? É um evento pequeno, mas pra mim chegar onde eu cheguei, eu tive que lutar em um evento pequeno também, entendeu? E os caras tão dando oportunidade pra galera aí, e logo logo essa galera aí também vai tá aí lutando no evento fora, representando o Brasil. Eu só tenho a parabenizar a todos aí. Parabenizar o X-Combat também, que, pô, tava levando o nome da galera, entendeu? Dando oportunidade pra galera aí, tá na mídia, entendeu? Então, parabéns pra vocês aí, parabéns pra todo mundo. É isso aí, Rony. Tenho certeza que o evento aqui, o Akinawa Fight, ficou um pouco maior com a tua presença aqui, cara. Obrigado você ter prestigiado. Cara, o Rony tá muito forte, meu irmão. Ele tá falando no outubro aí, mas ele não tá parado não. O cara tá muito forte. E vamos tá torcendo aí, cara. Vamos tá acompanhando lá. E quando você trouxer o teu cinturão, pô, faz questão de, se você marcar uma entrevista, a gente vai lá e contar pra galera aí. É claro que a mídia toda vai cobrir, mas a gente quer uma entrevista contigo também. Falou, Rony? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, obrigado aí. Tamo junto, X-Combat. Falou, galera. Aí, Rony, prestigiando aqui o Akinawa Fight, diretamente de São Lourenço, a Estação das Águas, em Minas Gerais. Bicho, valeu, meu irmão. Valeu, obrigado. Cara, boa sorte aí, meu irmão. Valeu, tá de boa sorte. Valeu, tá de boa sorte.